Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Hoje vamos experimentar novidades de bolachas e outras que não sei se é novidade, mas eu sei que eu nunca experimentei como por exemplo, wafer de abacaxi com coco Também nunca experimentei Será que é novo? Apesar de que não está escrito novo Esse eu sei que não é novo, é da idade do produção já Só que eu nunca experimentei Eu também acho que não, hein? Nunca tive vontade de experimentar, mas o produção que quis Ah, é que você não tem que explicar É, eu nunca quis experimentar porque é de leite condensado e eu não gosto de leite condensado Só cozido, tipo brigadeiro, em receita Mas leite moça puro não gosto Tipo... Oreo? É, tipo Oreo, da Panko Será que é boa? Chama Golden Black Esse também Ah, é? Não tem nada a ver Ó Não, não, Golden Black Ah, tá! Oh! É Então Golden Black não é o nome disso Será que Golden Black é porque a bolacha é tipo meio amarga? Amarga? Pode ser Wafer recheado sabor artificial de chocolate tipo suíço Ah, é, tá escrito aqui, ó Tipo chocolate suíço Óreo de Coca-Cola Estou zero empolgada pra experimentar Porque Coca-Cola pra mim é só refrigerante Nada de bala E eu já tô achando que tem aquele sabor de Coca-choca Fine dentadura Nossa, eu não lembro o sabor de fine dentadura Mas a Balduco lançou um cookie E nós vamos começar por essa Edição limitada Sabor morango e framboesa Com gotas de base e sabor chocolate branco Ah Ah, tá! Então é chocolate branco Framboesa e Morango Ah, deve ser bom! É Vamos ver se tem bastante Não Um, dois, três Só tem quatro Ah, não! Ô, peraí Oito Ah, tá! Não é bolacha recheada É cookie com base de chocolate branco E gotas de chocolate branco Esse é seu Não tem gotas Esse aí tem base, véi? Tem Tem Tá É brincadeira Dá uma mordida nesse e me dá Gente, já deixem o seu like no vídeo Nossa, ele comeu todas as gotinhas Não sobrou nenhuma Nossa, que cheiro gostoso De morango Hum Hum Isso é muito bom É bom Não sente sabor de chocolate branco Parece bolacha recheada de morango Parece O É Esse cookie tem bastante sabor de frutas vermelhas Tem Igualzinho a bolacha recheada Nem precisa do recheio Mas ficou com sabor de bolacha recheada Muito gostoso, hein? Cinco E não tem sabor de bala Não tem sabor de bala É É de bolacha mesmo É de bolacha Vamos pra essa O terror da tia Flá Será que isso é bom? Nossa Que cheiro de manteiga É Hum Hum Nossa, tem muito sabor de leite condensado Cheiro forte, né? Cheiro de manteiga É a bolacha É a bolacha que eu acho que é muito amanteigada Nossa, esse daqui não é bom não A bolacha parece que passou manteiga Parece que passou manteiga e leite condensado Um Gostoso, hein? Um Que cinco Gente, tá fazendo um barulho aqui de fundo Barulho Quem tá fazendo barulho, produção? Obras É O vizinho resolveu fazer obras Hum Pra quem gosta de bolacha com manteiga e leite condensado Cinco Ninguém gosta disso Eu Um Um Vamos pra esse Golden Black? Vai Ah, é Ninguém perguntou, mas eu vou falar Eu prefiro wafer do que bolacha recheada Ah, eu também Deixem nos comentários se vocês também preferem wafer ou bolacha recheada Eu gosto muito dessa casquinha de wafer Vamos abrir A Panko tá cheia de bolacha nova, é? Ou tá cheia de bolacha nova ou faz tempo que a gente não experimenta Não vai na sessão de bolacha É, nunca entra na sessão de bolacha Olha Bem pretinha Chocolateão É Nossa, é boa Tem chocolate com baunilha É boa? É boa Você sente sabor de chocolate Não é igual aquela wafer de chocolate que você só sente sabor de wafer Nossa Né? O wafer é bom E o recheio de chocolate é bom Nossa, se colocar isso aqui com um sorvetinho de morango É, muito gostoso, hein? Cinco Cinco Comi o resto Ah, vamos pra essa Vê se também é boa Essa tem recheio de baunilha Geralmente eu gosto dessas, tipo Oreo Que tem recheio branco Tem pouco recheio, né? Não, ó Bastante? É, normal Nossa, é boa Muito bom Parece Oreo Parece Oreo Gostei Gostoso Eu pensei que fosse estranhar a bolachinha porque ela parece ser fofa essa bolacha É mesmo Né? Parece ser mole, mas não é não Ela é crocante É igualzinho Oreo e negresco Isso Cinco Cinco Muito bom Próximo O wafer é abacaxi com coco Gente, será que isso aqui é novo? Eu nunca tinha visto nenhuma bolacha de abacaxi com coco Eu só tinha visto sorvete Sorvete e bolo Ah, bolo Existe bolo também Bolo ou abacaxi com coco? Tem Abri com cuidado a embalagem pra não rasgar Toque Nossa, isso deve ser bom O cheiro de abacaxi já subiu Vou até pegar uma inteira pra mim Uh Nossa, que cheiro bom Nossa, tem cheiro de sorvete E tem cheiro de abacaxi e coco Ih, não gostou Nossa, que gosto de remédio Não tem não Tem Tem gosto de abacaxi e coco Nossa, que decepção isso daqui É muito gostoso Não, sério, tem gosto de remédio isso aí Vixe, que decepção foi isso aí Por isso que a gente nunca ganha patrocínio Nossa, que delícia, Panko Cinco Um Não Não, é sério, um Um, um Eu não gostei Eu achei muito sabor de remédio O cheiro é muito gostoso Cheirinho de sorvete De abacaxi com coco Aquele daqui Que bom Quando você abre o pote Mas o sabor Eu não gostei O sabor é uma mistura E eu não vou mentir Não, o sabor é muito abacaxi e coco sim Sim Não Tá bom O cheiro, o gosto é muito sabor de abacaxi Remédio de abacaxi com coco Desculpa, gente Mas eu não vou mentir, não Vamos pro oro de Coca-Cola Expectativa zero Mas eu espero que seja gostoso Nossa, que cheiro de coca sem gás Deixa eu ver Né? Não, eu tenho cheiro de chucola Então Coca sem gás Fala o que é chucola Ninguém sabe o que é chucola Chucola é bala de É na época que existia drops Baladura Bala de Coca-Cola Bem antiga, é Nossa Eu experimento só o recheio Nossa, tem uns cristais Já experimentou o recheio Agora vai experimentar só a bolacha Nossa A primeira obra que eu não gosto Bastante cheiro de bala de Coca Coca-Cola Ô Tem uns cristalzinhos Eu acho que eles pegaram a bala de Coca-Cola Trituraram Trituraram E jogaram nesse recheio aqui Foi bem isso Tá parecendo isso Até Porque tem o mesmo sabor da bala E até a parte de fora Tem sabor de Coca Tá escrito aqui, ó Tá explodindo a minha boca agora Com confeitos explosivos Ah, tá explodindo a minha garganta É Que isso Ah, tem umas bolinhas da China De Coca Explode Ó, é sem vergonha, hein Sei lá Gente, conseguiram inventar uma Oreo ruim Um Cinco, muito bom Que bom Um A melhor de hoje foi essa daqui Sem dúvida Eu senti muito sabor de frutas vermelhas, né Morango e framboesa Pra mim foi aquela Ah, mentira Abacaxi com coco, melhor Muito bom Que isso Pra mim foi essa e a wafer de chocolate suíço Tipo suíço Os dois wafer Deixem nos comentários se vocês já experimentaram essa Oreo Coca-Cola E se vocês gostaram É isso que eu quero saber É muito bom Não é bom É bom Não se esqueçam também do seu like E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau Tchau